Você já ouviu falar sobre Lerdort? Pois é, as lesões por esforço repetitivo estão entre os problemas que mais atingem os trabalhadores brasileiros. São quase 70 mil pessoas afetadas, um número que pode ser ainda maior, já que o Ministério da Saúde acredita em subnotificação. O que acontece por causa do desconhecimento e da resistência dos funcionários em comunicar o problema no trabalho. Com medo de sofrer retaliações no ambiente de trabalho, esse servidor público não quis se identificar durante a nossa conversa. Ele, que teve inflamação em um dos tendões da mão esquerda, tem medo de como os colegas de trabalho irão lidar com a doença dele. Os sintomas desse trabalhador apareceram seis meses após a implantação de um novo sistema digital para o desenvolvimento das atividades do serviço. Meu dia a dia no trabalho era fazer movimentos repetitivos, né? Era mexendo no sistema, diretamente no computador, né? E no teclado eu basicamente restringi meus movimentos a mexer em algumas teclas, né? Então esse era praticamente meu dia. Então era muito esforço repetitivo, o que acabou comprometendo a saúde da minha mão, né? Que era a que mais fazia esse trabalho. Por conta das dores causadas pelas lesões, por esforços repetitivos e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, o servidor ficou seis meses afastado do emprego. Hoje, já sem ter que conviver com a doença, ele entende a importância de praticar exercício. Você vai, alonga, né? Tem um momento de recriação talvez ali, para um pouco do que você está fazendo, você já relaxa esses músculos que estão sendo demandados, né? Pensando em atender as pessoas que sofrem com Lerdorte, que três centros de referência em saúde do trabalhador foram criados pela Secretaria de Saúde. Nos locais, são realizadas ações de vigilância em saúde nos ambientes de trabalho, com o objetivo de prevenir e educar tanto trabalhadores quanto os patrões em relação às mudanças de hábito para evitar essas lesões. Por um lado tem o trabalhador e por outro lado tem o patrão. E o trabalhador que adoece menos, ele está favorecendo mais a empresa, ele está trabalhando mais, ele está produzindo mais. A nossa missão é essa, é modificar os ambientes de trabalho para evitar que os trabalhadores adoeçam. Atualmente, 70 mil trabalhadores em todo o país sofrem com a Lerdorte. Desde 2012, foram notificados 385 casos aqui no Distrito Federal. A estimativa é que esse número seja muito maior, só que por desconhecimento, não são notificados. E a Lera é o assunto de hoje no quadro Consulte o Doutor. Ao meu lado, o ortopedista do Hospital Sírio-Libanês, Tiago Pedro Araújo. Doutor, obrigado pela visita aqui ao Banho de Cidade. Primeira pergunta, doutor, como diagnosticar? Como a pessoa saber que é a hora de procurar o médico? Iniciar o tratamento. Tá bom. Na hora que o paciente começa a sentir dor muito frequente, começa a incomodar a qualidade de vida dele, essa é a hora de procurar o médico. Qual médico procurar? O médico do trabalho, da empresa, para orientar a ergonomia do trabalho. O ortopedista, e se não tiver acesso ao ortopedista na área. O médico da família ou um clínico geral. Agora tem uma pergunta chegando, doutor. Qual é o risco de a pessoa não tratar, ignorar a doença e continuar trabalhando? O risco é de cronificar a doença. Cronificando a doença, o que acontece? Fica muito mais difícil tratar depois. O paciente vai necessitar se ausentar do trabalho durante muito tempo, provavelmente entrar com benefício social, para depois retornar ao trabalho. Agora tem muita gente realmente que não procura o médico. A gente estava falando que a doença é subnotificada. As pessoas acham que é uma dorzinha qualquer, que não vai ter problema. É isso que o senhor costuma ouvir no consultório? Sim, é muito frequente. Por que acontece isso? Porque as pessoas não querem ir ao médico. Tem dificuldade de ir ao médico também. Então, quando elas vão, elas já estão com muita dor. Já estão num quadro muito mais difícil de se tratar. Agora, diagnosticando, doutor, qual é o tratamento? Como é que é feito ali o procedimento? Tá. A LER, a DORT, é um conjunto de doenças relacionadas ao trabalho. Indo ao médico, vai ter o diagnóstico específico. Uma tendinite, uma síndrome miofacial, ou seja, o músculo fica irritado. Uma compressão de nervo. E a partir daí, vai ter o tratamento. Por exemplo, no trabalho, o médico do trabalho vai o quê? Orientar a ergonomia, ou seja, ajustar a cadeira, colocar o computador na altura, ajustar o teclado. Já o ortopedista, provavelmente, vai prescrever uma fisioterapia, remédios. E, eventualmente, casos mais graves, cirurgia. Perfeito. Tirou muitas dúvidas do telespectador. Muito obrigado, doutor, pela participação. Muito obrigado. A Justiça Federal revogou o habeas corpus concedido a Michel Temer e determinou a prisão do ex-presidente. A primeira turma do Tribunal Regional Federal, da segunda região, no Rio de Janeiro, acolheu o recurso do Ministério Público Federal, que estabelece a prisão preventiva de Temer e do coronel João Batista Lima Filho. Eles haviam sido presos no dia 21 de março e soltos quatro dias depois, por determinação do desembargador Ivan Atié. No julgamento do mérito do habeas corpus, Atié votou pela manutenção da liminar, que beneficiou Temer, o coronel Lima, o ex-ministro Moreira Franco e mais cinco pessoas. Já o desembargador Abel Gomes e Paulo Espírito Santo votaram contra a concessão do habeas corpus para o ex-presidente e o coronel Lima. Por dois votos a um, o tribunal decidiu pelo retorno dos dois à prisão. O ex-presidente é acusado de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa na investigação que apura desvios de verbas em obras da usina nuclear de Angra 3. O advogado do ex-presidente, Eduardo Carneós, informou que Temer deve se apresentar ainda hoje à justiça e ele lamentou a decisão e disse que espera que o ex-presidente não seja submetido à execração pública a que foi exposto quando foi preso em março. Cláudio Humberto, este é um caso com muita repercussão e vai ter desdobramentos aí nos tribunais superiores. Exatamente. O ex-presidente disse ontem, inclusive, que a sua defesa hoje ingressaria com recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter essa prisão. Muita gente espera que a justiça seja rápida, célere, para definir, afinal de contas, são seis casos, são seis gravíssimas acusações contra o ex-presidente da República. Mas é preciso que essa coisa tenha uma definição, ou solta ou prende de uma vez por todas. É por isso que as pessoas ficam ansiosas por uma decisão da justiça que parece, nesse caso, também vai demorar bastante. E a gente vai continuar acompanhando. Olha, o governo sofreu mais uma derrota no Congresso. A comissão que analisa a medida provisória da reforma administrativa aprovou a volta do Conselho de Controle de Atividades Administrativas, o COAF, para o Ministério da Economia. Os parlamentares tiraram o Conselho do Ministério da Justiça de Sérgio Moro. A semana de negociações foi intensa e o governo chegou a aceitar a volta dos ministérios da cidade e da integração nacional, o que também foi aprovado. Além da volta do COAF para a economia, a comissão aprovou o retorno da FUNAI para a justiça. Na reforma de Jair Bolsonaro, a fundação tinha sido transferida para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O COAF virou o centro das atenções nas operações da Lava Jato e Zelotes. O órgão de fiscalização financeira investiga operações suspeitas, atípicas, e é visto como central no combate à corrupção. O que tem por trás dessa decisão aí do Congresso Nacional, Cláudio Gilberto? Medo do Moro. Não podemos definir de outra maneira. Muitos deputados federais têm razões de sobra para temer mesmo a ação ali da justiça. E eles acham que ficam com medo que o Moro, o ex-juiz da Lava Jato e ministro da Justiça, se utilize desse instrumento de investigação, que na verdade tem acesso à movimentação financeira de qualquer brasileiro, que o ex-ministro se utilize disso, dessa prerrogativa, para ir atrás deles. E tudo o que eles não querem é o ministro Sérgio Moro, atrás de verificar, de checar as movimentações atípicas de suas excelências, os senhores deputados. E a seguir, a Embaixada de Portugal promove discussão sobre como ter um transporte mais sustentável, com direito até a ônibus elétrico. O Bande Cidade volta daqui a pouco.